Aquele abraço no Esportes, aquele abraço a você ligado no nosso Balanço Esportivo. No Esportes, um balanço esportivo hoje super especial. River chega a Série C do Campeonato Brasileiro e o Futebol Pia Luiz também. River chega hoje às 10 horas, é noite do aeroporto, Terezino, você que é tostou do Rio, tostou do Pia Luiz, tem que aparecer e fazer a festa contra o Futebol Pia Luiz agora, que faz parte da Série C do Futebol Brasileiro. A Série C do Campeonato Brasileiro Que é o orgulho de nosso torrão A taça conquistada Com o heroísmo Que se passou